Homicídio na madrugada na zona rural de Durandé. Giovanni Rodrigues, de 33 anos, foi assassinado a tiros na região conhecida como Igrejinha dos Vieiras. Foi nesta sexta-feira. Segundo as informações iniciais, uma equipe da Polícia Militar foi para a região e encontrou a vítima caída dentro de casa, com três perfurações provocadas por arma de fogo. Durante os levantamentos, o suspeito da ação criminosa de 42 anos foi localizado e preso, assim como a arma de fogo, um revólver calibre 38, que foi apreendida. A perícia da Polícia Civil foi acionada para aquele chamado trabalho de praxe. Está aí a informação de Durandé para todo lado.